Meu brother é tão bonito, dizem que ele é um pão Mas os meus esforços têm se mostrado em vão Pois palito, mostrada, é de mordei demais Vergonha eu tenho de apresentá-lo aos meus E tu tampouco inspiras confiança, menina Com tanto milho verde, maionese por cima O teu cachorro quente mais parece um palavrão Se tu não te cuidares, quem o fará então? Tudo que eu te peço, meu bem É amor e quero chupirrais Tudo que eu te peço, meu bem É amor e quero chupirrais Tudo que é esperto, meu bem, é amor e quero chupirais Tudo que é esperto, meu bem, é amor e quero chupirais Mamães, que eu devo ouvir o meu coração? Melhor eu dar um jeito na minha vida, senão Serei figura ausente nos eventos sociais, até minhas amigas falarão de mim por dentro Quando eu tiver o meu Mustang e o meu Caranco, aí todos verão quem é o Bruto Maranjo Minha banda de garagem arrasando na TV e a alta sociedade sem entender porquê Tudo que eu te peço, meu bem, é amor e quero chupirais Tudo que eu te peço, meu bem, é amor e quero chupirais Tudo que eu te peço, meu bem, é amor e quero chupirais Drast! 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 Obrigado.